Ai bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar, tocar Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou É a nova geração, a putaria É o bocadita bela, eu bota ela pra mamar O otário vai lá e me vem à mena, eu bota ela pra mamar O otário beija a boca dela O iaê, boca de pelo, tô beijando a mina E mamou o bonde inteiro O iaê, boca de pelo, tô beijando a mina E mamou o bonde inteiro O iaê, boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Ela mamou o bonde todo lá na viela Depois veio o otário e beijou na boca dela Depois veio o otário e beijou na boca dela Depois veio o otário e beijou na boca dela Depois veio o otário e beijou na boca dela Depois veio o otário e beijou na boca dela Ai bota elas pra mamar, mas é ruim não marca a touca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar, beijou depois que ela mamou Ai eu vou ter que zoar, beijou depois que ela mamou Olha quem tá vindo ali, é o bocadita bela Eu bota ela pra mamar, e o otário vai lá e liga a vela Eu bota ela pra mamar, e o otário vai lá e liga a vela Eu bota ela pra mamar, e o otário vai lá e liga a vela Oh iaê, boca de pelo, tô tá beijando a mina e mamou o bonde inteiro Oh iaê, boca de pelo, tô tá beijando a mina e mamou o bonde inteiro Oh iaê, boca de pelo, tá beijando a mina e mamou o bonde inteiro Ela mamou o bonde todo lá na viela Depois veio o otário, e beijou na boca dela Depois veio o otário, e beijou na boca dela Depois veio o otário, e beijou na boca dela Depois veio o otário, e beijou na boca dela Depois veio o otário, e beijou na boca dela